a ponta tá onde que bateu é que bateu dá onde que bateu a cala acabou a paz do Senhor Jesus Cristo pastor Wagner Medina estou aqui com o povo de Deus estamos aqui a gente tá trabalhando o trabalho está indo muito obrigado Vespirani muito obrigado pastor Wagner Medina continue sempre nos ajudar aqui na África em Moçambique obrigado aqui já não moremos mais a fome aqui na África em Moçambique mafambice já não moremos mais a fome está aqui mantimento que nós estamos a cozinhar para o povo de Deus muito obrigado